Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme vocês já viram no título do vídeo, hoje a gente vai começar a testar um produto novo aqui no canal, que é esse demaquilante bifásico aqui do Cronos, tá? Pra quem já me acompanha há mais tempo no canal, sabe que eu uso esse aqui da Nivea, que é a água micelar. Esse produto aqui não serve a minha necessária, ele é maravilhoso, uso ele todos os dias, ele rende muito, tem vários benefícios, enfim, vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. Vou deixar aqui na descrição, eu fiz o rendimento desse produto, enfim, ele rende bastante e ele dá um resultado super bacana pra minha pele, então estou super satisfeita com ele. E por que eu decidi testar esse aqui do Cronos? Esse aqui foi um pedido que vocês me fizeram muito aqui no canal pra fazer resenha, então eu comprei, comprei em oferta, vou deixar o preço aqui pra vocês. Tá? Comprei na promoção e esse Cronos aqui, ó, esse demaquilante bifásico, ele é indicado para todos os tipos de pele. Vamos ver o que que a Natura fala aqui sobre esse produto na caixinha. Vamos ver, modo de usar, agite o produto até misturar as duas faces, aplique em um algodão e passe no rosto seco, lábios e área dos olhos com movimentos circulares. Se desejar, enxague com água após o uso. Esse produto aqui, ó, essa aguinha micelar da Niva, eu não preciso enxaguar. Esse daqui a gente vai testar agora. Então, como eu tô fazendo, pra quem não sabe, eu tô fazendo agora uma massagem lift diariamente. E aí, quando eu vou fazer a massagem, eu aplico esse óleozinho pra facilitar. Tem vídeo aqui no canal sobre a massagem, tá, gente? E eu não gosto de deixar esse óleo na minha pele pra não deixar minha pele oleosa. Então, eu preciso passar o demaquilante. Então, vamos ver aqui como é que se comporta. Ó, deixei pra gente abrir juntinhas. Vamos ver como é que esse demaquilante aqui se comporta na minha pele. Ai, que noção! Adoro abrir caixinha nova. Vamos ver como é que ele é. Ó, vem assim, a embalagem bem bonita, bem bonitona mesmo, tá? Vem 150ml de produto. Aqui fala rosto, olhos e lábios, que foi o que a gente viu antes. E aqui tem uma descrição do produto que eu vou ler pra vocês. Demaquilante bifásico é formado por duas faces que, quando se misturam, formam uma suave emulsão de limpeza que remove facilmente a maquiagem, inclusive a prova d'água. Possui ingredientes emolientes e humectantes que mantêm a pele, a hidratação da pele, indicado para todos os tipos de pele. É isso que a Natura fala sobre esse produto. Então, tanto esse Cronos aqui de amaquilante, quanto essa água micelar aqui da Nivea, eu sempre agito antes de fazer a aplicação. Ó, depois que agitou, ele ficou nesse tom aqui mais, ó, esbranquiçado. Vocês viram que antes ele tava em color. Então, ele tá ativando aí os produtos. Embalagem muito bonita. Já tô aqui com o meu algodãozinho de disco, que eu acho que facilita bastante pra tirar os produtos. Ó, apliquei. E a gente vai fazer aqui a primeira aplicação. Vamos ver. Zero cheiro. Não tem cheiro de nada, tá? Vamos ver aqui como é que é a absorção desse produto. Assim, tem uma diferença, tá? A água micelar da Nivea, parece que ele deixa um pouquinho mais molhadinho, mas ele absorve já em seguida. Esse não, esse aqui tu passa e tu não sente que a tua pele tá úmida, fica molhadinha. Então, isso eu achei uma coisa boa. Deixa eu ver aqui. É, zero cheiro. Ó, limpou bem. O outro lado aqui, vamos ver. Ele limpa bem, tá, gente? Mas se bem que eu não tô com produto nenhum, aqui eu só tô com óleo. Eu vou ter que testar ali mais dias pra poder dar uma informação mais completa pra vocês. Mas de cara, o que eu posso dizer assim, é que tu não fica com nenhuma sensação gordurosa na pele. Ele absorve super rápido, livre de cheiro, não tem cheiro nenhum. Ó, e a pele não fica gordurosa, absorve 100%. Então, tá aí, gostei. Primeira aplicação. A gente vai usar esse produto agora todos os dias aqui no canal, vocês vão acompanhar junto comigo. E aí, daqui a sete dias, a gente volta pra falar, fazer um briefing, uma resenha desse produto aqui. Daqui a quinze dias, daqui a trinta dias, conforme a gente sempre faz aqui. E vamos usando eles, eles juntas aqui. Mas pra primeira aplicação, super aprovado, gostei bastante. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar aqui fazendo meus cuidados faciais aqui. E vocês façam aí do outro lado. Se ficarem com alguma dúvida sobre esse produto, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Um super beijo, que a gente tenha uma semana abençoada, cheia de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é muito importante que essa segunda-feira aí, dia 6 de março de 2020, seja muito iluminada e cheia de coisas boas pra nós, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!